Olá, meus queridos gatinhos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo da minha senha! E hoje eu tô aqui com o gel no NÃO PRESSIONE O BUTÃO! Mas o que que acontece se eu apertar? Mas que tu não aperte o botão! Porque toda vez que você aperta pode acontecer algo estranho e você não tem medo de morrer não! Então, mas e se tiver falando pra não apertar o botão? Porque se você apertar vier uma coisa muito boa! Uh, uma coisa boa! Tipo, uh, uísco está cheio! Ah, não sei, pode ser! Você aperta o botão, e aí? Se der ruim, a culpa é sua! Mas se der ruim, a culpa é minha! Como é que é? Mas por que que eu tenho que levar a culpa de tudo? Mas você não vai levar a culpa de tudo, a gente vai dividir a culpa! Se der ruim, a culpa é sua! Se der bom, a culpa é minha! Ah, entendi, então a culpa é só das coisas ruins, beleza! Esse eu vou apertar em 3, 2, 1, vai! É, o que que... Ah, é ácido! Ele tá se espalhando! Tem que pegar moeda, pega! Tem que pegar moeda! Não, pegar moeda não, vou vir aqui ficar protegido! O miserável é um gênio! Ah, e é só isso! Eu achei que ia ser algo muito pior! Ah, pessoal, não se esquece de deixar seu like e também se inscrever aqui no meu canal! Agora, é minha vez de apertar o botão! Isso daí eu peço... O que que é isso? Ah, isso são... Minas? Não, não, não! Eu já ouvi uma música sobre Mina! Era bem assim, ó... Mina, seu cabelo é da hora! Seu corpo é um violão! O que que acontece se eu pisar? Você matou, gente! Ah, o que é isso? Ah, olha, tá escrito ali, ó! É a minha vez de apertar o botão! Aparece aqui, ó! Ah, agora faz sentido! Agora eu vou apertar o meu butaque, ó! É, é, é... Bicareful! Fisque, fisque! Inglês e espanhol é fisque! Eu vou apertar! Eu vou apertar o botão agora! Sobreviver! Ah, as coisas estão caindo! Não! É só ficar aqui no meio! Aí vai cair... É, eu acho! Eu acho que... Não! Vou ficar bem aqui no meio! Eu acho que a gente vai ganhar, viu? Sobreviver! Não! Só porque eu... Não! 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 Eu sobrevivi! Eu ganhei! Eu ganhei! Mas agora é a minha vez! Não, ainda só eu ali, ó! Botão... Não, problema seu! Eu vou apertar! Não, vai dar ruim! Não! De pressa! Vá para o outro lado! Sai da minha frente! Sai da minha frente! Ah! É tudo culpa sua! Viu? Eu morri! É tudo culpa sua! É culpa sua que ficou na minha frente! Ah, agora eu tô morta! E eu tô ganhando! Olha que legal! É! E agora você tem que cair sozinho! Ah, é verdade! Mas eu tô aqui, ó! No céu! E no céu sem pau não! Nem peixe! Agora é a sua vez de apertar o botão! Mas como você apertou da minha vez! Eu vou apertar da sua! Minha vez! Minha vez! Banana! É só uma banana! Será que gato gosta de banana? Chegue a saída! Ai, pera! Eu tenho que pular por aqui? Meu Deus! Acha de lava no chão! A lava tá subindo ou não? Acho que não! Eu acho que a gente só não pode cair lá embaixo! A lava é parada! Nossa, que medo! Eu achei que tava subindo! Não! Eu, eu, eu! Virei a banana assada! Eu vou conseguir! Eu acho! Não! A roupa de banana dá uma imunidade pra gente! Tá vendo? Já que eu peguei a roupa de banana, meio que eu ganho uma vida a mais! Não, são, é... São vida infinita! Ai, que burro! Dá zero pra ele! É azul ou vermelho? É azul, porque eu morri no vermelho! A tarta, a azul, a verde, a... Acabou! 13 pessoas enganadas! Ué, é minha vez! Deixa eu apertar o botão agora! Vamos ver... Tá bom, se der errado a culpa é sua! Meu Deus, eu chapou a sorte, meus gatinhos, meus estitões, felinos superiores! Eu sinto que quando eu apertar esse botão, vai dar bom! Uh, tem que subir no pilar! O chão é uma lava! É sério? Não me diga! Agora é só... É minha vez de novo, mas eu toda hora aperto esse botão! É, só que eu vou apertar! Vai para o outro lado, mas... Meu Deus, olha aí! Eu nasci de cara no chão já! Já nasci quebrando a cara! Vamos ver se eu consigo! De pezinho em pezinho! De pezinho em pezinho dá! Um passo de cada vez e a gente chega lá! Aí, ganhei! Vou até dançar, ó! Vou passar! Ah! Quem ganhar aperta o botão! Agora que eu entendi, ó! Agora que você ganhou, é a sua vez de apertar o botão! Ah, agora que eu entendi! Peraí, por que você apertou tanto o botão? Aperta o botão logo! Tá, mas só porque você pediu com jeitinho! Apenas uma porta está correta! Chegue ao fim! Ai, é essa aqui! Você vai primeiro! Tá, é a vermelha! É a morri! Não, não é a vermelha! É a vermelha, agora é azul! Ah, a vermelha é verde! É a vermelha, é verde e... Você tentou qual? Eu tentei a amarela! Então vai ser vermelho de novo! Uh! Uh, agora é a sua vez! Vai, vai! Ah, você ganhou! Isso é injusto! Isso é injusto! Eu tô passeando! Vai sem querer! Eu tô passeando! Isso é injusto! É a injustiça mais injusta que existe! Ô, Minha, não fica triste! Eu te deixo apertar o botão! Tá, tá! Uh! Será que um dia eu vou apertar o botão e vai ficar cheio de peixe? É agora! Vai, vai, vai! Fecha! O quê? Eu morri porque eu apertei o botão no seu lugar! Eu sou o escolhido! É! Agora, minha vez, tenha cuidado! Eu vou pular isso aqui porque eu sei que tudo que brilha mata! O Roblox já me ensinou isso! Olha! Sabe o que que me ensinou isso? É que eu sou uma gata, né? Então meus olhos brilham no escudo! Todas as presas que veem meus olhos brilhando, elas não sobrevivem pra contar a história, não! Realmente, eu vou mentir não! Seu olhar é de matar, viu? Eu acho que essa primeira cantada boa que você dá na vida! É, tá! E agora? Ah! A gente venceu! A gente é tão leido que a gente venceu e nem pensou que venceu! Mas também aquele jogo era muito fácil! É! Isso aqui tá mais fácil que tirar a doce de seres humanos! Agora eu vou apertar o botão! Clique na porta! Tá! Clica! E agora? Eu também cliquei! Eu tô clicando! Ué! Clique na porta! Tem outra porta atrás da casa! Tem certeza! Não, não tem! Eu não tô entendendo isso não! Acho que tão trolando a gente! Suriu! A gente entendeu alguma coisa! É, também tem tipo... Porque a gente foi lado! E agora eu vou... Uh! Uh! Cuidado! Miauzinho, eu tenho uma espada! Uh! Toma minha espada! Espada! Viu? Aí, ó! Eu disse que ninguém que viu meus olhos brilhantes! Sempre eu vivia pra contar a história! Agora você sabe como é que são! Xateu as felinas superiores! Isso! Já tinha furado meu coração, agora furou de outro jeito! Evite ser grelhado! Ah! Mas... Caraca! Não, não, não! A gente tem que evitar virar churrasquinho de gato! Já virei! Mas também que eu não virei! Eu ganhei! Doze segundos depois... Isso é pra você aprender que isso chama karma! É! Sabe o que se chama karma? Ah! A mordida que eu vou te dar! Se você continuar falando essas coisas pra mim aí! Dê um mortal e vou te atacar! Eu vou te dar uma peixada! Vou comer o peixe! Se você comer o peixe... Aí eu te dou uma rabata aqui, ó! Pão! Evite ser grelhado! Isso não vai acabar, não! Estamos aqui um ano já! Ui! Peraí! Como assim eu morri primeiro e agora é minha vez de apertar o botão? Ah! Problema deles! Ah! Férias! Uou! Temos de férias! Finalmente eu vou poder sair de férias! É... É só isso! A gente só sai de férias e não acontece mais nada! É muito chato! Seguinte, galera! Um mês sem vídeo! Tô brincando! A dona desse canal tirou férias pra pescar peixe! Ah! Tem o suquinho aqui, ó! Tem o suquinho! Ah! Tem o suquinho! Tem o suquinho! Eu gostei desse suquinho, não! Tá podre! Quem mandou você colocar o suquinho? A bola! A bola! Não! 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 A bola! Essa foi boboca! Olha só! O ataque do novo a bola! Que tal a gente fazer um desafio agora? Desafio? Um desafio! Valendo o quê? Valendo... O prêmio, ué! Quem vencer, vence! Só pelo prazer de vencer, ué! Vou pensar no seu caso! Aperta o botão e a gente descobre! Ai, não! Olha! Seguinte! Vamos fazer um desafio bem assim, ó! A gente tem três vidas! Quem gerar primeiro, perde! O que você acha? Tá bom! Pode ser! E aí? Quem não gerar ganha! E quem ganhar é o super vencedor de hoje! Tá! Quem não gerar ganha e quem ganhar perde! Ué! Então no final todo mundo perde! Nem quem ganhar nem perder vai ganhar ou perder! Vai todo mundo perder! Sim! É só isso! É! A gente tá vivo! Acabou! Acabou! Hum! Dá pra clicar de novo? Não, não dá! Já sei! Que isso! Ah! Ah! Ai! Fica aqui no meio! Fica aqui no meio! Morremos juntinho! Ah! Ah! Agora tá dois a dois! Tá! Minha vez de apertar! Na minha vez! Vencedores! Minha vozinha já é um botijão! Ué! Luta! Prepare-se! Ué! Calma aí! Eu tenho uma arma! Meu! Ah! Eu já... O que que aconteceu? Eu só... Então pessoal! Eu acho que o vídeo vai ter que acabar por aqui! Por problemas técnicos! Que é a miau! Quanto mais perto eu chego de você, mais eu brilho! O vídeo vai ter que acabar por aqui por motivos técnicos! Que é eu virei iluminar! Confirmado pessoal! Miauzinha do iluminado! É isso! Não se esquece de se inscrever no meu canal! E deixar seu like! Um beijo! E até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!